aí, tá me ouvindo? Olá, tudo bem? Tô te ouvindo sim. Ai, que lindo, já tá com a mandalona atrás. Que prazer, que nervoso. Você acha, você ainda nervosa? Você é toda divertida e tudo mais. A introversão fica pelo nervosismo, né? Eu gaguejada e desculpa, porque é muito nervoso. O meu, eu, quando eu fico nervosa, eu começo a falar demais, então vocês imaginam. Eu também. Eu fico nervosa. Fala uma caramba, né? Mas que bom, que bom ter você aqui. Gratidão por ter aceitado esse convite. É a sua primeira live, Aline? Assim, ó. É a minha primeira live, assim. Vamos liberar tudo nessa live, né? Muito bom isso. Meu Deus do céu. Fala, Aline, que tu cortou. Mais que ontem. Ontem, naquela, na jornada, já desaguei, né? Sempre, né? Se eu responder aqui, alguém perguntou, posso postar minha primeira mandala depois lá no grupo? Pode sim. O grupo, ele abre sempre uma hora depois que acaba a aula ao vivo. Isso que é o benefício de você fazer a aula ao vivo. Que aí você consegue compartilhar e tá ali com as pessoas ali compartilhando a sua aula. Se você não conseguiu compartilhar porque você fez a aula depois, depois que abriu o grupo à noite, você viu que ele tá aberto, você vai lá, mesmo que você estiver trabalhando alguma coisa ou que você, né, puder entrar rapidinho, pode compartilhar lá. Ou você pode compartilhar nos seus stories aqui e marcar a hashtag mandala do propósito. E pode me marcar também, que eu vou adorar ver. É claro que, às vezes, é muita mensagem, eu não consigo mais... Pode ter certeza que pode demorar dois, três dias, mas depois eu vou lá dar um oi pra você. Dar um coração. Ela vê mesmo. Eu vejo mesmo, né, Aline? Às vezes eu demoro. Não, mentira. Não, tem mensagens que estão engolidas, mulher. Porque aí, quando eu vejo, eu falo, nossa! Porque, às vezes, o Instagram, ele vai engolindo. É complexo. Mas a gente tenta administrar aí da melhor forma. E me conta uma coisa. Mas ela sempre responde. Me conta uma coisa. Quero saber da sua história com as mandalas. Quero saber o que você veio aqui trazer do seu processo com as mandalas. O que elas trouxeram pra você. Porque eu conheci a Aline pessoalmente. A Aline é minha aluna. Mas eu conheci ela pessoalmente na mandalas da unidade. Que é um projeto voluntário que eu comecei a fazer com a escola. E que é um projeto voluntário meu. Que ele chama Seja o Amor em Movimento. E posso contar uma novidade? Pode, pode, pode. Eu vou contar depois na live da noite, né? Tá bom. Mas nós fomos convidados pra participar com o nosso projeto voluntário. Da virada sustentável. Não acredito. Da virada sustentável desse ano. Exatamente. Já tô dentro. Pois é. Então depois eu vou contar pros alunos e tudo mais. E quem virar meu aluno vai poder participar também, claro, né? E eu conheci ela pessoalmente numa delas da unidade. Que ela fez um trabalho lindo. Ela e outras alunas. Em mais de 40 instituições. Mais de 50 artes. E a Aline foi uma delas. E gratidão por ter abraçado esse projeto. E tá com a gente. Imagina. A gente ainda tá seguindo lá o projeto. Com parceria com o estúdio de Pilates de uma amiga minha. E de um sócio dela. Então a gente tá sempre ajudando lá. A Valéria e a Simone estão no meu coração. Então eu tô sempre fazendo alguma coisa com eles lá. Então foi uma abertura maravilhosa. Só tenho gratidão a você. E as meninas que abriram a porta pra gente lá. Eu vou trocar aqui o meu... Deixa eu ver. Fone. Tem muita gente reclamando aí. Sei lá por quê. Tem pessoas que estão falando que tá ótimo. E tem pessoas que estão reclamando. Se pra você tá muito ruim mesmo com esse outro fone. Desliga e entra de novo. Porque não faço ideia o que pode tá acontecendo. O meu tá ok? O seu tá ok pra mim. Então tá bom. E me conta um pouquinho aí da sua história. Como que você veio parar? Ai meu Deus. Como que você veio fazer mandala? Você já fazia a vida inteira? Nasceu fazendo? Conta pra essa galera toda isso. Você já era... Imagina. Eu sou de formação professora de educação física, né? Trabalho... Trabalhei muitos anos com criança. Atualmente trabalho com criança também. Mas em poucos dias, né? Estou mais focada nas mandalas. Mas as crianças não saem de mim, né? É da minha essência. Amo criança. Tenho duas, por sinal. E... Eu vinha num processo que eu abri um estúdio de Pilates, né? Por conta da minha formação. E nas terapias, né? Nos processos que as pessoas viam, viam sempre com a mesma coisa. A gente fazia o protocolo e nada dessas pessoas, né? Melhorarem. A gente fazia o protocolo certinho de alívio da dor. E nada melhorar. Porque assim, gente, não é possível. Tem algo mais aí. E aí veio um amigo falar de um... De um... De um curso chamado a reprogramação biológica. Assim, ah... Gostei. Vamos ver o que acontece, né? Fiz o curso. Engravidei. No meio do processo, falaram que eu não podia engravidar. Engravidei. Graças ao curso. Falei assim, nossa, eu economizei um dinheiro pra tratamento, né? Aí eu falei assim, tá bom, beleza, né? Tamo lá. Aí no processo da maternidade, tive que fechar o estúdio. Por questões minhas, né? Pessoais. E... Porque eu não tava dando conta de ser empreendedora e mãe, né? É uma loucura. A gente pensa que dá conta, mas não dá. A gente precisa de ajuda. E... Não foi. Aí... Só que a reprogramação biológica... Eu acabei de fazer o curso e eu engravidei. Então eu não conseguia aprofundar porque, tipo, é muito, muito cabeção, sabe? É muito... Se eu falasse, meu Deus. É muita informação. E se você não estudar, não pegar, não vai. E tava ficando pesado. Eu tava me cobrando demais. Porque, assim, quando eu quero fazer uma coisa, eu quero fazer com perfeição, né? Eu não quero fazer, tipo, ralinho. E aí, tá bom. Na segunda vez, fui falar assim, não, eu vou fazer esse pedido curso de novo. Na segunda vez, fiz o curso. No meio do curso, engravidei de novo. Do Joaquim. Mas eu falei, gente, não é possível. Isso porque não podia, né? Isso porque não podia. Isso porque não podia. Eu falei, gente, não é possível. E antes disso, eu comecei a pintar umas mandalas, mas aquela já desenhadinha, sabe? Já feita. Sempre me atraiu muito as mandalas, mas eu não sabia o porquê. Mas eu gostava das benditas mandalas. Aí tá. Beleza, a gente foi. Fiz o curso de novo. Não entendi. Buliu. Falei, não, não é RB, né? Não é reprogramação biológica. Vou ver outros cursos. Aí vai a louca, insana, fazer o curso usador da direita. Falei, não, vou fazer constelação familiar. Fiz constelação familiar. Mano, não é pra mim isso aqui. Fiz registros arcásticos. Fiz um... É... É... Olha qual é o nome daquele mesmo. Fiz um monte. Enfim. Fiz uma farinada. E aí uma amiga minha, também professora de educação física, ela deve estar assistindo a live também. Se ela não tiver, vou puxar a orelha dela. Ela falou assim, eu tô gostando de desenhar. E ela desenha super bem. Falei assim, ah, eu quero que você faça uma arte aqui em casa, né? Ela, tá bom. O que você quer? Falei, eu quero uma mandala. Ela, tá bom. Qual o estilo que você quer? Falei assim, e tem estilo? Falei, tem. Tem N estilos, ó. Segue algumas pessoas que te dão referência. E aí você apareceu. O produto assim, puff, do nada. Falei assim, nossa, eu gostei do estilo da Tati. Vamos fazer parecido com dela? Porque ela não faz cópia, né? Ela falou assim, vou fazer parecido com dela pra dar... Falei, tá bom. Ela falou assim, se ela vai fazer uma jornada. E ela, a arte dela não é igual a minha. Mas, vê, vê, você gosta dessas coisas, desses paranauê místicos, né? Então, vê, eu falei, ah, vou lá ver o que que é, né? Quando eu olhei o seu curso, eu falei assim, é isso, cara. Não acredito. Aí ela falou assim, meu, mas eu não sei... Sabe o que você fala assim? Eu sei desenhar, mas não assim. Eu acho que é tão complexo uma mandala que, meu, é impossível. Aí a minha amiga, claro que não, sua louca. Tem toda uma estrutura. Falei assim, não, é impossível. Aí você falou assim, não, você pode começar do zero com o que você tem. Eu falei assim, hum, interessante. E aí eu fiz a sua... A primeira jornada que você abriu, né? Eu fiz. Eu falei assim, gente, é isso. Vou fazer. Aí eu fiz, abriu, sabe, um leque de possibilidades. Eu falei assim, meu, não é que saiu alguma coisa? Vamos ver. Ah, eu falei assim, quer saber? Vai ser o último curso que eu vou investir nessa loucura toda. Senão eu vou espanar, vou ver, vou fazer outra coisa. Vai vender coco na praia. E vai... Vou vender bijuteria. Não tenho esse problema comigo, não. Vou fazer o que que for pra ter dinheiro, né? Nenhum problema com quem vende coco, viu, gente, na praia. Eu acho que é a melhor profissão de você ficar olhando lá pro mar, né? Mas não vai ser terapias, né? É isso que eu quis dizer. Não vai ser terapias, não. Vou voltar pra educação... Não, não ia voltar pra educação física, assim, imerso. Porque tem outras questões ali. E... Mas eu voltei pra dar aula pra criança porque eu amei o lugar. Porque é a minha essência cuidar de criança. E eu falei assim, não, vou fazer o curso. Vou ver o que bicho dá. Quando você vai abrindo as aulas... E são aulas curtinhas, né? Porque eu sou aquela pessoa que se faz aula longa, tipo... Ai, meu Deus. Jura por Deus que é uma aula longa? São aulas curtinhas que dá... Pá! Abre caixinhas. Eu falei, caramba. Aí você não quer parar, né? Não quer. E aí eu sou a louca de acabar curso rápido, né? Quando eu me interesso, eu vou, vou, vou. E quando eu vi, já acabei. Aí eu fiz o curso. Falei assim, é isso que eu quero. E aí eu falei assim, mas eu não acredito tanto nisso, né? Vou fazer aquelas trocas que tem também no curso. Vou fazer as trocas pra ver que bicho dá. E as pessoas me dando feedback. Não, Aline, é fato. Era isso. Se desbloqueou. Isso. Falei assim... Então o negócio mesmo funciona, né? E aí eu tô aqui. Aos pouquinhos, né? Me desconectando de algumas coisas da minha profissão. Que é bem difícil ainda desconectar por algumas questões financeiras. Mas as mandalas abriam um novo horizonte na minha vida, né? Foi um despertar maravilhoso. Que eu recomendo pra todo mundo. Não pra trocar de profissão, mas pra se descobrir. E que existe outras formas de se conectar com o divino. Que muitas vezes só falam que é por religião. E não é, né? Você consegue se conectar com as mandalas. Você consegue se conectar com cristais, com ervas. Que nenhum outro lugar... Você precisa ir fisicamente num outro lugar pra se conectar, né? E eu achei fantástico, fantástico, fantástico. É, você me trouxe... Eu lembro da sua irmã falando. Nossa, ela virou outra pessoa. Ela é outra pessoa, né? Tipo... O que aconteceu ao seu redor, assim? O que você sentiu? Até fisicamente, né? Eu tô me redescobrindo como pessoa, né? Porque eu fiquei imersa, mergulhada em ser mãe. Isso acontece com muitas mães, né? E veio a pandemia junto. Então, meu filho é neném de pandemia. Então, a gente tem um... Fica muito bitolado. Com duas crianças ainda, você fica bitolada e esquece de você. Esquece que se você não está bem, você não consegue passar o bem pro próximo. E eu tinha me desconectado totalmente da Aline. Eu não era mais a Aline. Eu era a mãe do Joaquim e da Sabrina. E uma mera esposa. Uma dona do lar. Mas você tá conseguindo vender as suas artes, Aline? Como que você tá fazendo? Ou você tá só mais nas trocas? Eu tô vendendo também. Eu tô vendendo também. Não tá surgindo tantas pessoas como... Eu não tô conseguindo colocar foco nisso, né? Conseguir colocar foco integral. Se você não consegue colocar o foco que precisa... Aí vai vindo, tipo, gato pingado, né? Mas vem. Vai vindo. O universo vai te trazendo. É isso que você tem que fazer. É isso que você veio fazer aqui. É esse o propósito, né? Me mostra essa mandala aí de trás também. O pessoal tá tudo pedindo aí pra ver a sua arte. É enorme. Essa daqui é do meu tamanho. Acho que não dá pra ver que tá bem... Ó, vamos ficar em pé. Ela é bem grande. Entendi. Você não consegue ter o celular mais pra trás? Ele tá na parede já? Oi, não ouvi. O celular você não consegue trazer mais pra trás ele? Talvez eu consiga pra ele. Faz assim, ó, pra ver. Isso, é. Isso, ótimo. Dá pra ver agora. É na parede, né? Ela, né? É. Deixa eu ver de lado aqui. Essa fui eu que fiz e tem uma ali no cantinho que foi minha filha que fez comigo. Ai, que lindo. Que lindo, que lindo. Que lindo. Essa daqui. Essa é uma arte nossa ali, que tá bem pintada. Gente, tudo arteiro. E isso porque você achou que nem tinha muita capacidade de desenhar, né? E começou a fazer... É impossível. É impossível. É impossível. A minha amiga tá de testemunha. Eu falei, não, é impossível fazer uma mandala. É impossível. Porque você vê cada detalhe. Você fala assim, meu Deus, mas como é feito cada detalhe? É tudo... Todo um processo e vai fluindo. Você fala assim, meu, como que eu consegui fazer isso? Você acaba fazendo... Meu Deus, como saiu isso? Veio de mim mesmo, tenho certeza. Porque a autoconfiança da gente, quando tá totalmente no negativo, né? A gente não confia na gente. Autoconfiança, autoestima. Sempre tive uma autoestima baixa, né? Sempre me cobrei demais. Então, eu falei assim, gente... Sempre me achei a ovelha negra da família. Enfim, hein? Eles problemas aqui, né? Que linda, que linda, Aline. Muito orgulho de você. Nossa, aquele dia que eu te conheci, teve uma conexão muito grande com você e com todas as alunas. Mas você veio, você chorou e você ficou emocionada. E você foi muito linda. E você ficou lá, né? Organizando tudo também com as outras meninas, com a Leica, a Kathleen também. Então, foi muito, muito lindo. Agradeço demais aí todo... Mas você é uma fofa. Não tem como não vir pessoas do bem pra você, amor. Não tem como. É impossível. A sua energia é descomunal, né? É assim, só quem conhece pessoalmente, sabe... Sente um pouquinho do que você é. Mas assim, um pouquinho. Porque é mais do que a gente imagina. Dá até tremedeira vontade de chorar. Só de lembrar. E assim, a gente tem medo de abraçar. E ela abraça mesmo. Não tá nem aí. Você é super humana. Super, super... Faça o que eu posso, viu? Não tem descrição pra te falar. E quando tem que ser firme, você foi firme comigo também, que eu lembro, tá? Ah, já... É, tem momentos que a gente tem que, né? Dar uma... É, porque a gente vai querendo ajudar e acaba atrapalhando, né? Então, se falar assim... Tem uma arte sua aí pra mostrar alguma coisa? Tem uma encomenda que vai até do Canadá pra uma amiga minha lá. Ai, me conta. Me mostra tudo. Ó. Essa daqui, ó. Vai lá pro Canadá. Essa e mais uma. Essa foi pra ela pessoal, né? E aqui, deixa eu pegar aqui. E essa daqui, ó. É pra proteção da casa dela. Incrível. E é muito importante... Vai mostrando que eu só quero trazer uma coisa. Porque assim, dentro do curso, nós trabalhamos as mandalas vibracionais. Que não é simplesmente uma mandala que vibra. E sim, é uma técnica que é registrada, né? Que eu registrei. E o que que acontece? Os alunos que eles entram, eles não fazem somente a mandala. Eles não fazem somente a arte. Não que a arte não seja importante. Mas a arte é o reflexo de uma mensagem que a gente traz. Então, a gente trabalha toda essa mensagem. E a gente trabalha como se fosse realmente uma terapia. Então, a gente entrega pra aquela cliente uma leitura. Da energia dela, da mandala. Do que aquela mandala vai estar trabalhando no ambiente dela. Na casa dela, pra ela. Então, a pessoa vem com uma intenção. E aí, você trabalha, dentro de técnicas que a gente tem, o desenho. Então, assim, o desenho, ele não... Não adianta você falar assim, ai, Tati, eu quero... Dentro do curso, tem milhares de técnicas, né? Pra você aprender. Mas cada um acaba trazendo uma coisa diferente, né? Porque traz muito dessa coisa intuitiva da arte. Não é somente um desenho totalmente certinho e perfeito. Até os erros que tem na arte, eles têm mensagem. Se você olhar essa mandala, essa mandala é muito velhinha que minha. Ela tá cheia de pingos de tinta que soltou. E eu não tiro isso da arte. Porque quando você vai ver, tem uma mensagem pra aquilo. É claro que alguns tipos de erro a gente arruma. Mas alguns outros, a gente vê que até a mandala pede pra estar ali. Porque não existe erro na vida, né? Existem mensagens, aprendizados. Depois eu te mostro o que eu fiz ontem. Eu fiquei horrorizada. Eu quis rasgar. Eu falei assim, não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito. Depois eu mostro pra vocês. Pra vocês verem que a gente também erra, tá? Que é um processo da gente que a gente precisa olhar. Porque eu errei desse jeito. Eu falei assim, vou trazer. Vou ficar com vergonha da mandala horrorosa. Mas eu vou trazer. Essa daqui foi de Emanjá. Que eu fiz. Foi uma das primeiras. De arquétipo religioso, né? É, porque às vezes as pessoas pedem, né? Ou se não, até mesmo a pessoa... Porque quando a gente faz essa arte conectada. Como a gente, como eu ensino, né? E é muito importante porque você acaba... Inclusive até mesmo quem tem a mediunidade muito aflorada, acaba canalizando ela com mais leveza. Que foi o que aconteceu comigo. Então às vezes você visualiza, por exemplo, vamos supor, símbolos. Ou arquétipos. Ou de repente animais de poder. E você consegue fazer uma leitura disso junto com aquela mandala do porquê que ela existe, né? O que você vai mostrar? Aí eu fiz as duas signas. Ó, duas signas. Seu, não é? De escorpião? Você é escorpião, não é? Meu escorpião, meu escorpião. Agora eu tô aqui, ó. Puxando a sua orelha. Como que você tá vendendo demais isso? Juro, eu tenho alguns processos que ontem me abriu bastante, principalmente pro chakra básico, né? Falei assim, gente, eu tenho questões demais com chakra básico. E uma coisa que eu queria, né, acrescentar. Ontem você falou que o chakra básico está bem ligado com a figura masculina, né? Com a força masculina. E na minha casa, a força masculina não era do meu pai. Era da minha mãe. Então, pra eu trabalhar aqui também... E meu pai sempre foi muito amoroso. Minha mãe sempre foi aquela pessoa assim. Vamos fazer? Assim. Sabe, general? Fala assim, senhora. Vamos lá. Então, ela sempre foi muito assim. Então, a força que veio do masculino veio da minha mãe. Porque a gente tem as duas energias, né? Então, eu não sou uma menininha delicada, bonitinha, tipo, ai, cuti-cute. Não, eu sou a menina bruta que vai. Vamos fazer, tem que fazer. Se tem que girar, tem que girar. Então, tá todo um processo desse equilíbrio entre o feminino e o masculino na minha vida, né? Porque eu tenho muito essa energia de vamos fazer, de ação que não é tão feminino, né? Do que necessitaria ser. Mas, eu também tenho um que eu fiz aqui de Ganesha também, ó. Aí, eu misturo muitas técnicas, né? Tanto o pontilhismo... Eu gosto nas artes que eu vou entregar pras pessoas. Eu uso pouco pontilhismo, né? Uso mais a arte pintada. Não sei porquê. Eu gosto de deixar assim pras pessoas entregar assim. E, às vezes, vem um arquétipo no meio. De borboleta. Ou de entidade mesmo, né? Mas, eu gosto de trabalhar com as duas técnicas. Eu adorei os dois trabalhos. E lá no Curso da Tarde também tem as duas. Tem várias, várias, várias. Paredes, pontilhismo, tem várias. E... E tem muito mais aqui. Deixei uma caixinha que eu fiz pro Dia das Mães. A energia do Dia das Mães. Eu fiz uma caixinha, ó. Que aí vinha com pedra. Super legal. E é aquela questão também que eu sinto que muito artista tem. Que são as crenças de que arte não pode dar dinheiro. De que arte não... Aí tem essa parte. Ainda mais se você tem essa energia masculina muito forte. Existe uma racionalidade. De que, tipo assim... Meu, eu tô fazendo. Tô me divertindo. Tá sendo lindo. Como que eu vou ganhar dinheiro com isso, né? Então, existe também, às vezes, um travamento com isso. E... É um processo mesmo. De cura aos poucos. Até porque você também é uma mãe recente, né? De duas crianças. Que também tem esse processo. E eu percebo muito isso, às vezes, nas mulheres. Em nós mulheres. Principalmente, eu não sou mãe. Mas eu percebo isso muito em mãe, tá? E aí eu quero que vocês me falam. Porque tem muita mãe. Ou mesmo mulheres. Que muitas vezes, por muito tempo, exerceram esse papel de mãe. Que não é o seu caso, né, Aline? Que você é mãe recente. Mas que, às vezes, tem até um medo de dar certo. Existe uma crença de medo de dar certo. Porque a hora que der certo... Porque você sabe que a hora que você coloca a sua mandala, Vem um pedido. Eu tenho certeza que os pedidos que você tem são de indicação. Tipo, a fulana mostrou e manda. Porque você não deve divulgar muito. E aí, o que acontece? Se você sabe que você colocar foco, vai vir pedido. Aí, será que você está preparada? Será que você vai conseguir deixar algumas coisas que vão dar conta? Então, às vezes, a gente segura essa abundância. A gente segura essa prosperidade em alguma área. E a gente começa a colocar dizendo que isso talvez não dê tanto dinheiro. Mas, na verdade, é bom cada um de vocês aqui refletirem sobre isso. Porque, às vezes, vai dar certo. Eu percebo isso muito, essa atitude em mulheres. Principalmente mulheres. Conheço mulheres, assim, por exemplo... Não no caso de mandalas. Mas, por exemplo, que, às vezes, está num casamento. Que ela sabe que, se ela ganhar mais que o marido, o casamento vai acabar. Então, a mulher, às vezes, ela sabe que o casamento está acabando. Não estou dizendo que é o seu caso, tá, Aline? Mas, ela sabe que o casamento está acabando. E ela sabe que, se ela começar a ganhar, vai ser o momento dela sair de casa. E será que ela está preparada para sair de casa? Será que ela está preparada para largar esse marido? Tem muita coisa ligada com isso. Tem muita coisa ligada com isso. Eu vejo esses padrões em várias mulheres, né? Tipo assim, se eu tiver que trabalhar muito, será que eu vou conseguir dar conta de fazer as outras coisas, né? Então, a gente segura também isso. E, quando a gente segura isso, a gente está segurando o nosso propósito. A gente está segurando de deslanchar. É claro que, Aline, tem momentos e momentos. Às vezes, nesse momento que você está, não dá para você dar conta de tudo. E está tudo bem, sabe? Não adianta você, a hora que você sentir que você está preparada, você sabe que, a hora que você colocar foco, você vai abrir esse caminho. Mas, talvez, é o momento que você ainda está segurando, porque, talvez, não vá dar conta de tudo. Eu comecei a pôr foco mais. Eu estou começando a postar mais as coisas que eu vi. Eu falei assim, gente, eu tenho tanta coisa para postar. E eu vejo no meu Instagram, eu falei assim, gente, não coloquei quase nada. E aí, eu estou colocando mais foco nisso, de postar mais no Instagram, para ver se dá abertura. E aí, depois, começar a impulsionar, né? Porque eu sei que também tem essa parte de impulsionamento, para chegar aí mais gente que também está conectada com essa arte. E é o que você falou, tem coisas... As minhas manhãs estão fechadas. Meus filhos também fazem terapia. Eu tenho dois. Uma que vai fazer seis agora, dia 1º de junho, né? E o outro que fez três aninhos agora, dia 6. Então, é uma demanda muito grande. É tanto física quanto energética, né? Porque são várias questões que envolvem a maternidade. Você fala assim, meu, eu estou sendo uma mãe péssima. Ai, eu não estou dando conta. Eu estou deixando meus filhos largados. Será que eu vou largar de novo? Tem algumas crenças que são suas mesmo, que você vê. Eu vim de pais que trabalhavam assim, tipo... Se fosse... Se tivesse 50 horas dia, eles trabalhavam 50 horas dia. Então, eu não queria passar isso para os meus filhos. E aí, me veio... Sempre tem esse conflito. Eu trabalho ou sou mãe? Eu trabalho ou não sou mãe? Como que eu consigo... É... Achar uma harmonia com isso, né? Um equilíbrio de falar assim, eu consigo ser mãe. Consigo dar conta dos meus filhos. E consigo dar conta de todo o resto. Será que eu preciso estar sozinha nessa? O pedir ajuda é muito difícil para mim. É uma coisa bem complexa. Porque eu não fui ensinada a pedir ajuda. Eu não fui ensinada para pedir. Então, esse pedir está sendo mostrado na minha cara. Agora, você vai ter que pedir ajuda. Você não precisa estar sozinha nesse processo. Então, tem várias pessoas que me... Depois que eu comecei a trabalhar com as mandalas mesmo, que veio subrotando pessoas que fazia muito tempo que eu não via. E com essas pessoas vindo outras para me ajudar. Tipo assim, meu, você pode. Você merece ser isso. Você veio para ser isso. E aí, eu comecei a fazer um curso. Porque você mostrou o... Nos cursos da Tati, tem várias técnicas, né? Tem do Feng Shui, para você conseguir ler as mandalas. Tem que ver o pêndulo. E eu me conectei muito com a numerologia. E achei, tipo, fantástico. Falei assim, meu, bate muito, casa muito. Falei, quero saber mais. Aí, eu fui fazer um curso com uma professora chamada Vanessa. E um outro curso chamado com o professor Rodrigo. Falei, gente, casou demais. Então, eu consigo conciliar o mapa, né? O mapa numerológico dela junto com as mandalas. E está me trazendo um retorno fantástico. Fantástico, fantástico. Então, eu vejo o mapa e consigo colocar, ativando o propósito de vida, o número da alma dela junto com as mandalas. Perfeito. É importante vocês entenderem que dentro da técnica das mandalas vibracionais, que a gente faz todo o alinhamento e as coisas, você pode aplicar técnicas externas. Então, eu trago dentro do curso um compilado de várias técnicas, mas assim, o básico, né? Então, eu trago a numerologia, eu trago o Feng Shui, eu trago outras terapias. É, o reiki eu só falo, mas não tem um curso de reiki dentro. Tem que ser uma iniciação, né? Mas, por exemplo, tem várias técnicas. E eu trago vários profissionais pra quê? Pra você, se você já tem uma técnica, por exemplo, se você é reikiana, você conseguir aplicar dentro da técnica das mandalas vibracionais. Então, você consegue, além de cobrar aquela arte, você consegue cobrar a leitura, e ainda, de repente, alguma terapia que você coloca mais. Então, se você é uma consteladora, se você é uma astróloga, às vezes, você faz ali aquilo, e ainda você coloca tudo aquilo dentro daquela mandala como um amuleto. Então, você entrega algo extra. Então, você consegue cobrar um diferencial. Então, é bem legal. Ai, obrigada, Aline. Obrigada aí por tudo. Obrigada. 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 Tchau, tchau.